Caxias merece em Brasília uma pessoa que ame a cidade, que se preocupe com seu povo, com os problemas, com o sofrimento de toda a população dessa querida cidade de Duque de Caxias. Por isso eu quero dizer a você, o meu deputado federal é Marcos Tavares, 27, 28. É com ele que eu vou, é com ele que Caxias vai mudar. E o meu governador é 44. Juntos vamos fazer muito por Duque de Caxias.